Eu queria saber quais são os riscos que tem para crianças, no caso dele, que tem um ano e dois meses. A infecção pelo vírus Zika, como outras infecções por vírus ou por bactérias, podem ter complicações. O habitual é uma infecção leve, com manchas na pele, coceira no corpo, um pouco de febre, que dura de 3 a 5 dias. Esse é o quadro mais comum da infecção pelo vírus Zika. Em raríssimos casos, como também acontece raramente com outras doenças, como gripes, diarreias e outras doenças, duas a três semanas depois, pode acontecer de a pessoa ter sintomas neurológicos, independentemente da idade. Chama-se síndrome de Guillain-Barré. Nesses casos, a pessoa começa a sentir fraqueza nos músculos das pernas, que vai subindo pelo corpo, deve procurar o atendimento médico.